a galera bem-vindos aí a motor mania oficial mais uma vez daniel aqui gravando mais um conteúdo para o canal galera é isso daí pessoal aquele que estiver visitando o canal aí pela primeira vez e ainda não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações tá bom para o youtube recomendar para vocês aí sempre os conteúdos e já quem puder deixa o joinha para gente joinha aqui ajuda bastante e fortalece o canal tá bom galera hoje a gente tá aqui na peijô aqui na green peijô nossa parceira do canal e o canal vai trazer vai mostrar para vocês alguns detalhes desse 208 na versão estilo tá bom galera é isso aí vamos conhecer um pouquinho desse carro aqui ó o estilo é como se fosse a versão grife tá em acessórios aqui porém o motor aqui 1.0 e câmbio manual tá bom galera parte da frente aqui já do tradicional do peijô que tem essas luzinhas aqui dll aqui o dll também invadindo aqui parte do para-choque tá formando esse conjunto aqui bem legal a grade desse carro aqui e os demais detalhes detalhes aqui vem na cor preta preto fosco aqui tem vocês ó o leãozinho aqui da peijô no cromado e aqui também o 2008 aqui no capô também em cromado tá bom galera a versão estilo aqui ele traz rodas aqui de liga leve e liga leve tá a roda que vem numa uma única cor preto brilhante retrovisor aqui também vem no preto brilhante maçanetas aqui na cor do carro tá com cinza que muito bonito desse carro abertura aqui do tanque de combustível com clique lembrando que esse carro aqui ele é flex aqui ele traz aqui na coluna de trás o nome estilo que é o nome desse modelo tá vem aqui no preto no azulzinho muito bacana parte de teto aqui vem com teto solar panorâmico aqui no solito para vocês mais um acessório bacana que também colocado nesse carro era o folha que vem aqui na cor do carro e aqui um preto brilhante parte de lanterna traseira aqui do 208 vem com estes três detalhezinhos em vermelho que inclusive são luzinhas funcionais elas acendem tá aqui o nome 208 e aqui esse detalhe em preto aqui que parte toda é a tampa do porta mala traseira aqui com o nome ao centro aqui também o Peugeot aqui mostrando o porta mala para vocês o carro 208 ele é um hatch aqui de porte médio pequeno mas um porta-mala aqui bastante espaçoso para a categoria e aí galera tudo aqui forrado o acabamento aqui bem bacana parte do step aqui mostrando para vocês também o step aqui de uso temporário tá não é recomendado você usar o pneu a roda aí para uso normal o carrinho aqui bem bacaninha a versão estilo aqui mostrando para vocês o interior dele agora vem aqui traz aqui né com único material e uma única cor preta porém vidro elétrico estofamento dessa versão não é em couro mas é um tecido aqui bem bacana tá com desenho aqui vem aqui numa cor cinza tá aqui encosto de cabeça aqui com regulagem para quem senta atrás carrinho aqui pequeno mas com espaço até aqui razoável para quem senta aqui atrás aqui na parte da frente a gente tem também o mesmo padrão das portas traseiras da porta de trás aqui a gente tem um material que imita um pouquinho uma fibra de carbono aqui um black piano vidro elétrico também detalhe aqui dos bancos dianteiro aqui com regulagem feita de forma manual aqui cinza com uma costura azul e também aqui bem bacaninha galera peço desculpas aí muito reflexo do sol aqui mas a gente vai tentar mostrar o máximo aqui para vocês aqui um porta-objeto aqui mais dois porta copo aqui uma tomadinha aqui 12 volts alavanca do freio de mão convencional carro equipado aqui com câmbio manual tá de 5 velocidades a chavinha aqui dele pegar aqui no lugar mais escuro para mostrar para vocês a chave canivete e não tem esse modelo não é equipado aqui com o start-stop aqui a gente tem também comando aqui do ar condicionado vidro elétrico perdão é desembaçador dianteiro e traseiro travamento das portas aqui na parte de baixo tem um detalhe aqui bem bacana é uma portinha que você abre aqui tem um carregador ali por indução mais duas tomadinhas aqui usb multimídia aqui do 208 ela sobressai aqui para cima do painel tá multimídia aqui com tamanho bem bacana ó vou mostrar esse carro para vocês aqui com o painel ligado olha que bacana pessoal ó tentar pegar aqui sem reflexo é não dá tá muito sol aqui viu galera aqui ó mostrar aqui para vocês o painel aqui bem completinho tá painel aqui analógico mas bastante funcional tá vendo ó conta giros velocímetro ao centro aqui o computador de bordo tá bom aqui a central multimídia dele também todo em touch não tem nada de botãozinho aqui aqui na parte de cima você também tem iluminação aqui em três estágios aqui a gente tem o teto solar panorâmico carrinho bem bacana viu galera vou mostrar para vocês agora aqui a parte mecânica a pera um pouquinho galera que bacana o volante aqui dele também multifuncional aqui você tem comando de voz aqui aqui o volume da mídia aqui na rodinha você seleciona também o computador de bordo no painel aqui piloto automático o volante aqui é legalzinho com símbolo da Peugeot aqui cromado ao centro mostrar agora para vocês aqui uma novidade nesse carro né que traz aí o motor 1.0 tá motor aqui 1.0 aspirado 3 cilindros motorzinho já em parceria aqui com a Fiat tá pessoal esse motor agora tem motor na realidade é o que equipa o argo aí e os carros 1.0 da Fiat grupo estelantes tá pessoal então mostrando aqui para vocês olha que bacana acabamento aqui bem bacana do novo esse 208 style aqui a parte de proteção aqui do radiador aí que ele é da galera e aqui uma visão um pouco melhor aqui desse motorzinho 3 cilindros 1.0 que equipa essa versão aqui estilo do Peugeot 208 tá bom galera um carrinho bem bacana aqui versão aqui estilo mais completinho e é isso aí o canal está trazendo hoje aqui para vocês sem detalhes tá espero que vocês tenham curtido aí o carrinho quem curtiu deixa aí um gostei nos comentários que eu vou estar deixando o coraçãozinho também para vocês tá bom galera é isso aí eu agradeço vocês aí mais uma vez pela visita tá eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo não é isso aí é isso aí ou seja lá